Olá, muito boa noite! Você está assistindo, está começando a assistir, o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. E eu tenho um prazer muito grande em apresentar esse programa, exatamente porque ele é um programa de utilidade pública. Ele é tão forte esse programa que a equipe da TVE montou aqui no meu escritório um mini estúdio de televisão e lá no local onde as pessoas respondem as perguntas de vocês, lá também estão todos via internet para que vocês tenham a oportunidade de assistir o Consumidor em Pauta. Que bom, né? Estamos aí e isso tudo que eu disse aqui é verdade. Tanto que eu quero mandar os parabéns à equipe técnica da TVE, que sempre, sempre está nos ajudando a manter esse programa na melhor qualidade possível. Se você quer fazer perguntas aqui para o programa, eu tenho aí, ó, os endereços são os seguintes, são esses aí. O nosso e-mail, que você pode usar a hora que você quiser. O nosso WhatsApp, que você também pode usar a hora que quiser. Perguntando por qualquer um dos dois, vocês vão chegar aqui e vão conseguir fazer as perguntas que vocês querem. Se você ficou com alguma dúvida ainda a respeito do que foi dito no programa ou das respostas que lhe deram, vocês liguem amanhã de manhã, 8 e 15 da manhã, que já estará no ar a reprise do Consumidor em Pauta de hoje. Lembrando também que se vocês quiserem, podem assistir ao vivo esse programa lá no seu telefone. Você só clica ali na página da TVE e você vai ver TVE ao vivo e você vai ver o programa aonde você estiver. Se quiser esperar um pouquinho, clica no YouTube, que dentro de um dia ou dois, no máximo, ele está no ar. Tá bem? Tudo explicado para vocês? Então vamos lá que não vou falar muito. A proposta de hoje será, aliás, o tema de hoje será a proposta da reforma tributária e os impactos para as pessoas físicas. E quem vai falar conosco na noite de hoje é o Evanir Aguiar dos Santos, que é diretor operacional do Grupo Fortos. Boa noite, Evanir. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Tudo bem? Tudo muito bem, inclusive, muito feliz, como você diz, de estarmos aqui levando serviço para a nossa comunidade. Como é bom a gente prestar um serviço que a gente sabe que é de utilidade pública. Eu encontro as pessoas na rua e teve gente que já me disse isso. Olha, eu ia escrever para lá, mas não precisei, porque o fulano já deu a resposta que eu precisava. Então, quando a gente responde para uma pessoa, responde para vários ao mesmo tempo, Evanir. Isso que é importante. Evanir, eu vou perguntar aqui o seguinte. Antes da gente começar o programa, eu quero que você explique Quais os objetivos que o governo está definindo para essa reforma tributária que a gente espera que aconteça já há muito tempo? É, esperamos já há muito tempo, apesar de vir aí com boas e não tão boas notícias assim, por isso que ela está sendo, de certa forma, uma reforma polêmica e vai ter aí alguns ajustes certamente no seu decorrer. Bom, o governo traz alguns objetivos em relação à simplificação da forma de tributação, redução de custos, segurança jurídica, redução de distorções e de privilégios, manutenção da carga tributária. Isso é importante para os nossos telespectadores saberem que o governo não pode abrir mão de arrecadação. Então, se para beneficiar de um lado, ele tem que encontrar outra forma de compensar esta redução tributária. Então, o governo também está buscando o equilíbrio econômico do próprio governo. Combate a sonegação, neutralidade nas decisões econômicas e mais incentivo em emprego. Na verdade, isso tudo vai refletir em mudanças nas regras do imposto de renda da pessoa física e das pessoas jurídicas. Isso é o que nós estaremos aí debatendo nesta noite aqui, Machado. Evarinha, tem a pergunta aqui da dona Mariana Poleto, que mora na cidade de Viamão. E ela quer saber o seguinte, eu acho que ela quer saber o que todo mundo quer saber também. O que o governo está propondo que atinja as pessoas físicas? Muito bem. Bom, em relação às pessoas físicas, o governo está propondo principalmente três frentes. que é a atualização da atual tabela do imposto de renda, que é uma tabela distribuída em diversas faixas de tributação, que o governo está prevendo e propondo, porque é uma proposta. Sempre é importante lembrar que essas mudanças propostas pelo nosso executivo vai ter que ir para a Câmara, Senado, vai ter que ter aprovação, tem bastante ajuste. Assim como aconteceu na primeira etapa, porque esta é a segunda etapa da reforma tributária. A primeira, Mariana, aconteceu ano passado, mas atingia mais as empresas. Esta segunda etapa está atingindo pessoas físicas e jurídicas. Então, uma atualização da tabela do imposto de renda, na primeira faixa vai ficar em torno de 25%, quando que nós, e eu, inclusive, já trouxe aqui, Machado e telespectadores, a informação de que a nossa tabela está defasada em mais de 113%. O governo está propondo apenas 25% para a primeira faixa e um pouco menos de 12% para as demais faixas do imposto de renda. Junto a isso, o governo está trazendo aí uma regra em relação à atualização do valor de imóveis, que hoje tem uma tributação bem elevada, por isso que as pessoas, os contribuintes, terminam não atualizando os seus imóveis, porque a simples atualização ao valor de mercado é tributada. E, por fim, aí um item muito polêmico, que é a tributação sobre lucros e dividendos. Então, Mariana, o que o governo está propondo para as pessoas físicas é a atualização da tabela, uma tributação nos lucros e dividendos e esta regrinha da valorização dos imóveis. Ivan, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha aqui, e acredito que seja a curiosidade de muitas pessoas. Você falou em que o déficit, o negócio da reforma tributária deveria ser por volta de cento e poucos por cento, e o governo está oferecendo 25%. Você sabe por que isso acontece, Evaneiro? Por que a gente tem que pagar tanto imposto de renda e não diminui nunca, diminui só muito pouquinho? Temos uma regra clara na nossa legislação, e esta regra não estará contida nesta atual proposta, que seria uma regra de atualização desta tabela de uma forma automática, conforme a inflação, o índice de inflação oficial. Quando nós falamos em 113%, nós falamos desde lá do início do plano real, com essa atual regra aqui de tributação de imposto de renda, onde foi definida uma tabela, houve alguns ajustes, o último foi lá em 2015, mas sequer perto da correção pelo índice de inflação nós tivemos. Então, isto ocorre exatamente por não ter uma regra clara, definida de uma atualização anual automática, conforme o índice de inflação. Inflação passado é somente uma reposição. Nós não estamos falando aqui em ganho real para o cidadão, para o contribuinte, nós estamos falando de uma defasagem de 113%. Isso fez com que milhões de pessoas que tiveram os seus salários ajustados pelos índices de inflação fossem sendo incluídos nas faixas de tributação. Isso não é um ganho real. Hoje eu estimei que ficaria em torno de R$ 4.300,00 o valor da isenção do imposto de renda se o governo estivesse simplesmente atualizado pelos índices de inflação. Então, agora a gente está vendo todo o movimento do governo para atualizar para as faixas maiores, menos de 12%. Então, fica 100% para trás. Isso é lamentável. Realmente é lamentável. Eu sei porque o Evaniro mesmo, que estava ajustando o meu imposto de renda lá, sabe bem o que a gente paga no fim. Mas deixa eu perguntar aqui, trazer a pergunta do Sr. Gabriel Moreira, que mora aqui em Porto Alegre. Desculpe. Como ficará a cobrança do imposto de renda à pessoa física se a reforma for aprovada? Vai mudar alguma coisa, Ivane? Vai. Esse é o principal ponto aqui que atinge os contribuintes pessoas físicas, não é? Que é essa atualização que eu comentei da primeira faixa, não é? Que a tabela vem desatualizada desde o ano de 2015. Se me permite, eu vou dar uma coladinha, porque são números bem quebrados, né? Então, desde 2015, a primeira faixa de tributação é R$ 1.903,98. E o governo está propondo, então, um aumento em torno de 24%, passando a ser isento quem recebe até R$ 2.500,00. Com isso, o governo estima que milhões de pessoas estarão, mais precisamente 5,6 milhões de pessoas que estão nesta faixa, entre R$ 1.903,98 e R$ 2.500,00, 5,6 milhões de pessoas estarão isentos de imposto de renda, né? E a líquida máxima, então, quem ganha mais de R$ 5.300,00, vai tributar na faixa dos 27,5%. Eu trago aqui um exemplo que, então, de R$ 1.903,98 a R$ 2.500,00 vai estar isento. De R$ 2.500,00 a R$ 3.200,00 vai pagar 7.000%, de R$ 3.200,00 a R$ 4.250,00 a alíquota é 15%, de R$ 4.250,00 a R$ 5.300,00, 22,5%, e acima de R$ 5.300,00, então, a alíquota será de 27,5%, né? E, complementando, né, assim, para título de curiosidade, hoje, dia de hoje, quem ganha R$ 2.000,00, paga R$ 7,20,00 de imposto de renda. Neste caso, vai estar, estará isento. Quem ganha R$ 2.500,00, paga hoje R$ 44,70,00. Também estará isento. Quem ganha R$ 4.500,00, hoje, paga R$ 376,37,00, passará a pagar R$ 266,00, com R$ 0,25. Terá aí uma redução de quase 30%. Quem ganha R$ 10.000,00, por exemplo, que paga hoje R$ 1.880,64, vai pagar R$ 1.738,75, 7,5% a redução. Ou seja, quanto mais ganha menor, será a redução aí da tabela do imposto de renda. Evânia, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, é só tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, que de segunda a sexta-feira vai ao ar sempre às 18 horas aqui na TVE. Eu hoje estou falando sobre reforma tributária. Olha que assunto importantíssimo é esse, que nós estamos tratando hoje no Direito Comercial aqui na TVE. Comigo está conversando o Evanira Aguiar dos Santos, que é diretor operacional do Grupo Fortos. Evanira, eu tenho mais uma pergunta aqui. É da Michele Alves, que mora em Sapucaia do Sul. Ouvi dizer que o desconto simplificado será apenas para quem ganha menos. E a Michele quer saber como é que vai funcionar isso, Evanira. Muito bem, Michele. Temos telespectadores de todo o Estado, né, Machado? Sapucaia do Sul, Porto Alegre, temos aqui de vários lugares. Prazer em responder a todos. Então, este é mais um dos itens que eu considero bem polêmicos nesta reforma tributária, porque hoje o governo permite que o contribuinte escolha entre dois tipos de declaração de renda. A declaração pelo modelo completo, no qual são informados, além da renda, naturalmente, todos os pagamentos efetuados. Por exemplo, com escola, educação, com saúde, planos de saúde, com dentistas, ou seja, é permitido hoje já um modelo completo que o cidadão vai lá e preenche com todas as informações. Há um outro modelo, que é a declaração simplificada, que é dado um desconto sobre a base da tributação, ou seja, o contribuinte que recebeu, por exemplo, 60 mil reais, até 20% deste valor, ou seja, 12 mil, é deduzido, ele chega a uma nova base, ou seja, 48 mil, sobre este valor é calculado o imposto. O governo, então, está propondo aí uma mudança, justificando que com o atual avanço tecnológico é possível que o cidadão contribuinte tenha todos os seus recibos, todas as suas notas em mãos para fazer o preenchimento da sua declaração. Com isso, então, a proposta do governo é que fique limitado este desconto simplificado de 20% para quem recebe até 40 mil reais. Isso dá um pouco mais aí de 3 mil reais por mês, então quem ganhar, por exemplo, 4 mil reais não terá mais este desconto simplificado. Ele terá, sim, que juntar todas as notinhas, todos os recibos comprovantes de pagamentos ao longo do ano para lá, na época de fazer o ajuste do seu imposto de renda, fazer o preenchimento da declaração daí pelo modelo completo. Eu entendo que isto é um retrocesso, eu entendo que a proposta de desburocratização, evitar erros e tal, tudo isso vai ser, de certa forma, dificultado, porque sabemos que muitas pessoas não têm acesso a esses recibos, muitas pessoas que fazem a sua declaração pelo modelo simplificado não têm os recibos, muitas vezes não sabem exatamente em qual campo da declaração informar aquela despesa, poderá haver aí, na minha opinião, mais erros e possivelmente mais pessoas caindo em malha fina por ter que preencher todos esses dados. Ou até mesmo prejuízo para o cidadão, porque ele terá que comprovar cada uma daquelas despesas. Ivane, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta minha. O cidadão que é aposentado e que tem 80 anos de idade, tem direito a alguma coisa a mais na reforma ou não? Não, não tem. Na verdade, não vai mudar. Hoje a gente tem lá um desconto de até o limite de isenção, R$ 1.993,98, que possivelmente passará para R$ 2.500,00, uma vez, não é, por mês, este valor. Então, vai ter um certo aumento, sim, né? Porque, principalmente, quem já é aposentado, quem ainda desenvolve alguma atividade profissional, soma as duas rendas e no final do ano, às vezes, ou muitas vezes, tem que pagar imposto, porque soma as duas rendas, vai para uma alíquota maior. Esta alíquota de isenção, para quem tem mais de 65 anos, possivelmente seja corrigido para 13 vezes R$ 2.500,00. Ah, então tá bom. Apenas uma curiosidade, né? Porque eu fiz 80 anos agora, então eu fiquei pensando que eu poderia ter alguma vantagem nisso aí. A pergunta seguinte é do Luciano Almeida, que mora aqui em Porto Alegre mesmo, é, Vaneira. Ele quer saber como ficará a atualização dos valores dos imóveis, que será permitida, e quer saber como é hoje. Muito bem, Luciano. Bom, normalmente se diz, ah, o valor do imóvel não pode ser atualizado, não tem permissão pela legislação. Na verdade, pode. Só que este valor de atualização nos dias de hoje, ele varia na alíquota que vai de 15% até 22,5%. Então, se a pessoa for atualizando este valor, dependendo, ele pode chegar até 22,5% de tributação. O que o governo está propondo? Num período que vai do mês de janeiro a abril de 2022, ou seja, ano que vem, o contribuinte poderá fazer uma atualização do valor do seu imóvel e sobre esta diferença entre o valor que ele tem registrado hoje no seu imposto de renda e o novo valor sobre esta diferença tributar em 5%. É benéfico? É benéfico, sim. A gente vê com bons olhos esta atualização aí com uma tributação de 5%, mas, volto a dizer, é de janeiro a abril de 2022. Então, a gente vê com bons olhos aí, porque a gente sabe que desde 96, então faz bastante tempo, há 25 anos, não pode o cidadão fazer a atualização dos seus imóveis. A gente sabe que os imóveis subiram bastante. Um exemplo aqui, quem tem um imóvel lá por 100 mil e hoje vale 300 mil, vai pagar 5% sobre esta diferença, ou seja, 5% de 200 mil vai pagar, então, 10 mil reais. Qual é a vantagem desta atualização? Quando for fazer a venda deste imóvel, ele estará com o valor já atualizado e um valor, possivelmente, ou sem diferença, com uma diferença menor entre o valor da venda e o que está na sua declaração de renda. Vale lembrar aqui, Machado e telespectadores, que atualmente há algumas regras que permitem a isenção do pagamento deste imposto que vai de 15 a 22,5. Por exemplo, se é o único imóvel residencial até 440 mil reais, neste caso, a venda por até 440 mil será isento, mesmo que tenha um ganho. Este ganho é isento. Outra regra que torna isento o pagamento do imposto, se a pessoa fizer a venda do imóvel por qualquer valor, digamos que está por 100 mil, o imposto de renda venda por 1 milhão, se aplicar este 1 milhão, ele ou parte, que daí vai tributar a sua parte, ele ou parte aplicar em até 180 dias na compra de outros, inclusive no plural, imóveis, a pessoa terá também isenção. Então, cada pessoa terá que analisar se vale a pena fazer a atualização e pagar os 5% ou aguardar, talvez, alguma regra de isenção futura. A dona Clarissa Bastos, aqui de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte, a reforma tributária se traduzirá em redução de impostos e burocracia? Muito bem. É, então, redução de impostos, como nós vimos, para o contribuinte assalariado, o contribuinte que recebe ali na fonte, já sofre a sua retenção, sim, como nós vimos, na primeira faixa vai ter uma atualização perto de 25%, 24%, nas demais próximo a 12%. Então, sim, para o assalariado, para quem está nessas faixas, terá, sim, uma redução. Porém, para o empreendedor, aquele que recebe lucros depois que a empresa faz todo o pagamento dos seus impostos, sobra o lucro, é pago para o empreendedor hoje, este será tributado, na alíquota de 20%. O governo já fala em reduzir para 15% aí alguma pressão da sociedade, mas para estes será, haverá, sim, um aumento de tributação. Outra questão é aquela que eu falei da exclusão, não é, para quem ganha mais de 40 mil, da possibilidade do desconto simplificado. Então, quem ganha mais de 40 mil por ano, terá, não é que, ou fazer, terá que fazer a declaração completa, e, neste caso, poderá ter que pagar mais imposto por conta de não ter em mãos todos os recibos. Ivanir, vamos então para a nossa última pergunta, e nós temos dois minutos no máximo para terminar a pergunta, tá? É da Melissa Gavina. Essa proposta impactará no momento, no aumento da realização, da, não, da, como é que é aqui? No aumento da pilotização, sei lá. Talvez pejotização? Pejotização, isso aí. Ah, muito bem. Bom, Melissa, eu entendo, o que é pejotização, primeiro, rapidamente, é a pessoa física para arrumar um emprego, trabalhar, muitas vezes, tem que abrir uma empresa, uma PJ, uma pessoa jurídica, então, isso tem uma expressão aí do mercado chamada de pejotização. Eu entendo que não, eu entendo que hoje já temos aí outros mecanismos que permitem que a pessoa física, o profissional liberal, o autônomo, enfim, já sejam pessoas jurídicas, como, por exemplo, o MEI, é uma pejotização, é uma formalização da sua atividade através de uma pessoa jurídica. Hoje, o governo está criando, na verdade, uma limitação de isenção de lucro de até 20 mil por mês. Hoje, a regra atual não tem limitação para se trabalhar com o PJ e ter a distribuição de lucros. Então, na minha opinião, não vai mudar muito o que nós já temos hoje, muito pelo contrário, vai diminuir um pouco a isenção aí do lucro para 20 mil reais por mês. Tá, ok. Eu, hoje, falei de direito comercial e falei aqui com Evanira Guiardo Santos, que é diretor operacional do Grupo Fortes. Evanira, muito obrigado, volto sempre, e principalmente para falar sobre os importantes que nós temos aqui. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei aqui de volta para falar sobre direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti